Coveiro e Vigia são baleados durante tiroteio em cemitério. Coveiro e Vigia são baleados durante tiroteio em cemitério na Zona Leste de Teresina, é meu amigo. E ó, vou falar pra você, principalmente aqui onde eu moro aqui, é normal esses cemitérios aí, principalmente os particulares, trabalharem com vigilante, tá? A gente sabe que a imprensa, ela confunde muito vigia com vigilante, você, né? Mas enfim, a gente sabe que tem muito, por quê? Eles colocam vigilante porque tem muitas pessoas que são enterradas, cara, com seus pertences, né? Tem muitas pessoas que são enterradas igual faraó, com seus cordões de ouro, com seus braceletes, com as coisas que eles gostam, então o cara vai lá, desenterra e leva, cara. Isso aí acontece muito. Inclusive, aqui, ó, numa cidade próxima aqui, teve um caso que ficou muito famoso entre nós vigilantes que trabalhamos aqui, de um vigilante que ele foi amarrado e colocado dentro de uma cova, cara. Que os ladrões foram lá pra roubar a arma dele e roubar, que eles já roubavam já os pertences lá. Tinha muito roubo nesse cemitério em Santo Inês, em Vila Velha. E eu, quando fazia a supervisão, passava em frente desse cemitério direto e lembrava desse caso. Então é normal roubo a cemitério, tá? As duas vítimas foram atendidas pelo serviço móvel de urgência, encaminhadas para o hospital. Os suspeitos dos tiros fugiram. Covê e vigia foram baleados na tarde dessa terça-feira, durante o tiroteio no cemitério Santa Mônica, no bairro Padre Mole, zona leste de Teresina. As duas vítimas foram atendidas e encaminhadas para o hospital. Segundo o Major Klebe Bezerra, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, suspeitos armados chegaram em um carro, atiraram ainda dentro do veículo, contra os dois funcionários. O coveiro foi atingido com cinco tiros e o vigia com um tiro de raspão. O coveiro, identificado como Francisco, foi encaminhado para o hospital da região e em seguida transferido para o hospital de urgência de Teresina. Devido à gravidade das lesões, foi transferido devido à gravidade das lesões. Já o vigia Raimundo foi atendido no local porque pegou um tiro de raspão sem gravidade e informou. De acordo com o comandante, o coveiro é morador de Vila Nova, Brasília e seria envolvido com venda de entorpecentes. A polícia acredita que o caso foi acerto de contas. Os suspeitos dos disparos não foram presos. Bem, você vê o risco que você corre de estar trabalhando com uma pessoa que você nem sabe o que ele faz fora do seu horário de trabalho. Vou ver se esse vídeo aqui passa alguma coisa. Não passa, só passa propaganda. Mas enfim, trabalhar nesse cemitério é normal aqui, principalmente aqui onde eu moro, geralmente tem vigilante também. Tem vigia também, né? Depende do cemitério, mas é arriscado. Porque os caras vão lá, muitas vezes, para roubar a sua arma e também para roubar os pertences das pessoas que são enterradas. Trabalhar em cemitério não é moleza não, cara. Primeiro que o cara, ele não pode ter nenhum tipo de cisma, né? Tem um vídeo muito engraçado que circula na internet aí de um gato meando dentro do cemitério e os caras falando que é algum tipo de espírito. Mas enfim, independente de qualquer coisa, a gente sabe que aqui no Brasil é um país muito supersticioso, né? As pessoas têm muita superstição, têm medos, né? Então o cara trabalhar em cemitério, necrotério, ele já tem que ter muita coragem. E ainda acontece um tipo de situação dessa, tem que ficar ligado. Infelizmente aqui o... Felizmente, né? O vigia tomou um tiro de raspão e não teve muita gravidade, mas o ocorrido aqui simplesmente foi porque o colega dele fazia coisas que não devia no seu horário vago, né? Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância, né? Gostava bastante da área e tava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland, né? Vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve como na Escolta Armada com a Tartaruguinha, esquema do VSPP que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego. E dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de Segurança Bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de Segurança de Hospitais. Gerenciamento de Crises, que é com Ulisses também, um ótimo instrutor. ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola, tá? E plantonista de Escolta Armada. Esse plantonista de Escolta Armada, se você fizer antes de fazer a extensão de Escolta Armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão. E você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS. Não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso. Eu só não entrei, porque como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz Escolta Armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária ou segurança de hospital, mano, vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonista de Escolta Armada. Primeiro dia, já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vambora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento. Quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi 120 reais. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Ediland. Dia 13 do 9 falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um dia esse curso complementar. Falei, é da ISPP, do Ediland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS. Como escolta armada. Mas graças a Deus. Como o Ediland fala. A oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento. E tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Ediland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E aí